Redação do ENEM 2016 será um punho social. Aposta a professora Sarai Azenhar, do curso pré-vestibular Oficina do Estudante, faz aposta para a redação do ENEM. Para a diretora pedagógica do curso Oficina do Estudante, Sarai Azenhar, de Campinas, de São Paulo, o tema da prova da redação do ENEM 2016 será aplicada neste número 17 e vai exigir um discurso social. Apostamos que será uma redação de um punho social e acredito que não vai fugir do padrão. A discussão social já está muito evidente nas provas do ENEM e aplicada neste sábado, disse Mais importante que o tema será entender a redação que deverá ser obrigatoriamente ter uma proposta de intervenção social. Isto é, muito importante, acredita, não adianta escrever uma redação dissertativa-acomentativa sem uma proposta de intervenção social. Concluindo o Projeto . . . . .